A polícia militar aqui do 10º Batalhão do município de Brasileia fez apreensão de duas motos Essas motos estavam escondidas dentro de um matagal O aspirante Mendonça falou com nossa equipe de reportagem e dá detalhes A polícia militar no seu patrulhamento ordinário foi até o bairro Brauna E lá foi identificado duas pessoas, dois cidadãos parados na beira da rua e foram abordados Um portava o documento e o outro não Foi perguntado daquele que não portava o documento onde estaria o documento dele Ele disse que estaria em casa, que a casa dele era próxima dali E a guarnição foi até a casa dele juntamente com ele, atrás dos documentos E foi identificado no banheiro, atrás da casa, uma moto sem placa e com ligação direta Sem chave nenhuma, com ligação direta Foi perguntado onde seria aquela moto E ele falou que talvez, possivelmente, seria do filho dele A guarnição, juntamente com ele, foi atrás do filho dele Que não foi localizado no trabalho dele, que estava de folga E quando a gente retornou ao local, a casa dele, a moto já não estava lá, tinha sido tirada A guarnição, com dois policiais, foi atrás da moto e outros dois policiais permaneceram no local E pouco tempo depois que a viatura tinha saído A pessoa que tinha sido abordada juntamente com o dono da casa Estava saindo do matagal e já foi perguntado onde estaria a moto Ele disse que não tinha sido ele Foi dado voz de prisão para ele E foi seguido o rastro da moto dentro do matagal E foi localizada a moto atrás de uma casa abandonada As motos foram levadas para a delegacia juntamente com os dois Sendo que o dono da casa tinha dado por três vezes o nome falso E justamente por isso foi levado a delegacia para a identificação criminal Foi entregue lá e foi constatado que a moto tinha sido furtada pelo próprio autor Que tinha escondido a moto e a moto que ele estava também já tinha sido furtada antes Em um período anterior Então as duas motos foram entregues na delegacia de Brasileia E os dois permaneceram lá para os procedimentos cabíveis Portanto Edvaldo Souza, você viu aí todo o trabalho da polícia militar Aqui do décimo batalhão do município de Brasileia Recuperando as motos que tinham sido furtadas Do município de Brasileia ao Miandrade para o Gazeta Alerta